Pessoal, gente, a nossa entrevista daqui a pouquinho será com a assistente social do Instituto Santos Dumont, Alexandra Lima. Ela vai falar sobre o crescimento de violações dos direitos das crianças e adolescentes durante a pandemia. E a nossa enquete de hoje pegou carona exatamente isso. Eu queria que Rodrigo lesse aí alguma participação, que aí logo em seguida a gente chama a Alexandra. A gente perguntou o seguinte, né? A gente está perguntando. Você já denunciou algum tipo de violação aos direitos humanos? Sejam eles quaisquer que forem, tá? Crianças, idosos, animais. Ou você prefere não se meter, não se envolver? E por que você prefere não se meter? E por que você prefere denunciar? Então manda o seu comentário, o seu depoimento pelo nosso zap, aquele que você já sabe, que é o 999-735-736. Rodrigo. O nosso sempre atento aqui participante, Jurandir do Planalto, disse que nunca denunciou. Mas ele já tomou as dores e acabou fazendo justiça com as próprias mãos, viu? Foi contra um caso de pedofilia lá no bairro dele do Planalto. Diz que acabou se revoltando aí e tomou essa atitude. E a gente lembra que não é o ideal fazer justiça com as próprias mãos. Com certeza não. Entendemos a revolta, principalmente se tratando de um caso de pedofilia que revolta mais ainda, mas o correto mesmo é fazer a denúncia ao órgão responsável para que seja feita a averiguação dessa denúncia e, consequentemente, tomar as medidas cabíveis. Quem foi que falou isso? Jurandir. Jurandir, a gente sabe, reconhece que a sua intenção foi das melhores, mas o ideal não é esse, né? Justiça com as próprias mãos, jamais. Bom, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto, né? Com a nossa entrevistada de hoje, assistente social do Instituto Santos Dumont, Alexandra Lima, que vai falar um pouquinho mais pra gente sobre esse crescimento de violações dos direitos das crianças e adolescentes durante a pandemia. Cresceu muito mesmo? Essa reflexão a gente está trazendo exatamente porque ontem foi o dia das crianças, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso com a Alexandra. Bom dia, Alexandra. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Margot. Bom dia. Bom dia, Franklin, Rodrigo e aos ouvintes. Alexandra, cresceu em que proporção exatamente? Vocês têm números? A gente tem alguns dados, né? Do Disque 100, né? Do Disque Nacional de Denúncias. Então, a gente teve só esse ano cerca de 1.577 denúncias e dessas refletiram em mais de 6 mil violações informadas, o que é bastante preocupante. Então, em um ano que a gente está tentando retomar nossas atividades, a gente já tem dados alarmantes dos anos anteriores, mas a concentração desse tipo de denúncia em menos de um ano se preocupa bastante. É muito significativo. Independentemente da faixa etária, né? A gente está falando de violação de direitos humanos, incluindo aí crianças, mulheres, idosos, não é isso? Isso mesmo. A gente tem um aumento significativo desde que o advento da pandemia começa a nos afetar e a necessidade das pessoas permanecerem por mais tempo nos seus domicílios. E a gente sabe também, já comprovado por estudos, que a maior parte das violações de todos os públicos, mas em especial de crianças e adolescentes, é cometida dentro do lar, dentro do ambiente doméstico, e onde a gente tem que a maior parte dos abusadores, dos violadores, eles são pessoas do convívio, se não familiares, mas pessoas que têm a confiança da família e que têm a proximidade com crianças e adolescentes e com os outros públicos mais vulneráveis, como idosos, pessoas com deficiência, e que exercem esse poder de estar próximo da ameaça, de dizer de uma forma deturpada os responsáveis, quando não o são os abusadores. E isso tem potencializado muito esse aumento dos dados. Para que violações são essas, né? Que tipos de violações são essas? No caso das crianças, são violações sexuais? Explica melhor para a gente. No caso de idosos, é muito recorrente também a violação financeira daquele idoso. Conta um pouco mais para a gente sobre os tipos de violações. Para o público de idosos, nós temos a ocorrência muito grande de violência patrimonial. Retenção de cartão magnético, fazer empréstimos consignados sem autorização do idoso. Então, algum parente, algum conhecido que presta esse serviço ao idoso, que não consegue se dirigir até uma agência bancária e tem a confiança, ou passa um documento autorizando uma pessoa a movimentar seus ganhos em seu nome. E a gente tem muita questão da negligência também em relação aos idosos e pessoas com deficiência, que têm uma mobilidade, uma vulnerabilidade física maior. E em relação a crianças e adolescentes, além da negligência em relação ao cuidado com alimentação, com cuidado em saúde, nós temos a violação sexual, a violação de direitos na seara sexual. Desde o assédio, que não é menos gravoso, mas ele inicia por aí, a exposição de crianças, principalmente a menores de 10 anos, a conteúdos sexuais, a pornografia na internet, a exibição de vídeos, o convencimento a tirar fotos, para atender a lacívia do violador. E a gente fala violador no gênero masculino, porque é o maior número, não que não existam violadoras do sexo feminino, mas, infelizmente, os dados nos mostram que a maior parte dos violadores é do sexo masculino. E aí vem também a violência sexual mais acirrada, que é a violência com o contato físico, com a ocorrência, por exemplo, de gestação precoce, de meninas de 12 anos, de 13 anos, menos de 14 anos, que é considerado estupro de vulnerável. Então, as violações são diversas. É tanto que, quando a gente compara o número de denúncias em 1577 para mais de 6 mil violações, a gente está aí considerando que em cada ligação, cada denúncia, se denuncie, se tem a notícia de mais de uma violação. Alexandra, bom dia. Eu queria perguntar a você uma coisa. A gente sabe que o anonimato das pessoas que fazem alguma denúncia a partir do conhecimento de fato dessa natureza é preservado. Estava até conversando com o Margot aqui, que você deve realmente, não tem aquela história antiga de dizer, no caso específico de adultos em briga de marido e mulher, da violência dentro de casa, ninguém mete a colher e hoje já se está acabando com isso, tem que meter sim, se você ouviu, se você presenciou e tal. Mas eu quero fazer um link aqui com uma coisa que eu queria que você me esclarecesse. Até onde vai o papel do chamado Conselho Tutelar, que existe nos mais diversos bairros e já está dizendo aí que realmente são pessoas que são eleitas para ter como uma recepção de denúncias envolvendo maus-tratos a crianças. Esses conselhos agem somente quando provocados, quando uma pessoa telefona ou vai lá, comparece, denuncia ou eles têm alguma outra estratégia para monitorar esse tipo de situação? Ótima pergunta, Franklin. Nós temos a partir do DISC-100, por exemplo, que é um número nacional, que a pessoa denuncia, é garantido o anonimato, é garantido o sigilo em relação à identificação dessa pessoa e essa denúncia, ela vem para o Ministério Público, para os CRES, que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, tem na maioria dos municípios, mas um serviço que existe em todos os mais de 5 mil municípios do Brasil é o Conselho Tutelar, que também recebe das promotorias essa denúncia e o papel princípio do Conselho Tutelar não é a investigação, investigação é com a polícia, mas o chamamento dessa família, por exemplo, para ouvir se realmente há uma violação de direito, para garantir que essa criança ou adolescente ela tenha a assistência que merece ter. Então, em contato com o restante da rede, porque nós não trabalhamos sozinhos, cada um tem um papel e esse papel é importante, mas cada um tem que desempenhar e estar em contato com o outro. Então, a gente tem aí um caminho, né, DISC-100 nacional, promotoria estadual, CRES, que é municipal, e o Conselho Tutelar também, que atua no município. Então, a garantia do direito, né, ela é feita com essa interlocução entre os serviços. Eles têm que conversar porque cada um tem seu papel. O CRES, por exemplo, da assistência social, ele garante que a criança ou adolescente que tenha sido exposta a uma situação de violência, ela tenha, por exemplo, um atendimento na rede de saúde, de saúde mental. O Conselho Tutelar, de deflagrar, né, aí o procedimento legal de delegacia, se preciso a perícia no Instituto Técnico e Científico de Polícia, se necessário, a condução a um atendimento de urgência e emergência, e o acompanhamento do processo para que esse suposto agressor, né, ele seja responsabilizado. Alexandra, vamos falar sobre a importância do papel das escolas, né, em todo esse processo, principalmente no que diz respeito à denúncia, né, as escolas reabrindo, né, voltando à atividade presencial de alunos e tal, isso, essa reabertura pode ajudar em muito, né, a identificar supostos casos que estavam acontecendo durante o isolamento social provocado pela pandemia, né? Sim, Margu, a escola tem um papel primordial, porque ela passa, ela recebe as crianças durante uma parte do dia, durante todos os dias da semana. Então, o professor, geralmente, é uma pessoa de referência, para que a criança, ela tenha a confiança de dizer o que muitas vezes está acontecendo dentro de casa. A gente sempre orienta as famílias de que ensinem os seus filhos a ter uma pessoa de confiança, de referência, mas nem sempre essa pessoa, ela pode ser a de casa, porque a de casa pode ser quem esteja violando e o outro pode ser o que está sob ameaça ou não sendo o conivente com a violação. Então, os professores, eles têm um papel importantíssimo de identificar e de receber essa informação de quem está sofrendo a violência. E aí, um dos papéis principais é a comunicação e o conselho tutelar. Então, qualquer um, de qualquer equipamento social, seja a educação, a saúde, a unidade de saúde que tem próximo da residência, que as pessoas, né, frequentam, os CRAs, né, tem muitos grupos de familiares, de crianças e adolescentes. Então, todos os equipamentos que estão ali na comunidade, eles têm um papel importante, que é de, tendo a notícia de que uma criança está sofrendo uma violência, qualquer tipo de violação, comunicar ao conselho tutelar, para que seja deflagrado aí o restante do caminho. O aparato legal, que é a delegacia, a ITEP, né, atendimento de saúde, a comunicação também com o CREAS, né, já que se trata de uma violação de direitos, para que a assistência social também acione a saúde, a saúde mental. Então, é uma rede que deve funcionar, né, e aí cada um desses atores que compõem essa rede, eles devem ter o compromisso de, sabendo de uma situação, comunicar ao próximo serviço, para que essa rede seja acionada e seja garantido à criança e adolescente que estão em situação de violência, o atendimento com qualidade, né, e que a gente tenha alguma resposta positiva que faça uma diferença no restante, né, do desenvolvimento dessa pessoa. Alexandre, eu tenho um juízo de valor, e que se eu estiver errado, bom, eu quando eu vejo crianças nos canteiros pedindo, com as mães sentadas, às vezes, a maioria das vezes, no celular, aí boto as crianças para ficar trafegando, né, transitando em meio aos veículos, isso é muito comum aqui na cidade, eu tenho um cruzamento aqui na Prudente Moraes, Prudente Moraes com Alexandre de Alencar, mais adiante da Avenida 6 com Alexandre de Alencar, e se a gente for mapear a cidade, encontra por todo lugar. Crianças menores, crianças pequenininhas, que ficam ali expostas a um motoqueiro que corta um veículo, que não é muito pouco comum, entra um veículo e outro, e freia em cima e tal. Isso também não é uma violência que essa família está cometendo com essa criança. A gente entende que a família está passando por uma situação de dificuldade, né, a situação não está fácil para ninguém, sobretudo para quem tem uma renda muito baixa, ou renda nenhuma, mas eu acho que expor essas crianças também é um ato de violência. Essas crianças que estão nos canteiros, nos sinais, elas são expostas ao trabalho infantil. Então, além de ser uma violação, como uma falta de cuidado em relação ao risco, né, que elas estão expostas em relação a serem atropeladas, ou seja, abusadas, né, por algum motorista, algum condutor, né, que possa cometer um ato desse, elas estão primeiramente em situação de trabalho infantil, né, é uma violação, como você bem frisou, a situação socioeconômica da população, ela vem se piorando nos últimos tempos, e a maior parte dessas famílias, elas já são assistidas pela rede de assistência dos municípios, Natal principalmente, mas continuam incorrendo, né, no mesmo agravamento, digamos assim, da violação de um direito da criança, que muitas vezes deixa de ir à escola para estar junto, né, com os adultos num sinal de trânsito. E aí eu faço uma ressalva para a população. É muito comovente, né, as pessoas se comovem de ver uma criança, uma criança de braço, né, está exposta ali, mas a gente tem que ter em mente que quanto mais a gente alimenta, né, essa questão, a gente está colaborando para que essa família, ela não deixe essa situação. Então, se está tendo algo rentável, é mais cômodo, muitas vezes, para as famílias, que também por falta de orientação e por não perceberem que estão colocando as suas crianças em risco, elas mantenham essa situação. Então, a gente tem um papel, enquanto cidadão, de não alimentar uma situação que não é correta para as crianças. Mas aí tem que ter a contrapartida também dos poderes públicos, né, independentemente da Seara, se é estadual, se federal, se municipal, mas alguém tem que fazer alguma coisa porque, é como disse Franklin, né, a gente entende, é proibido? É. É trabalho infantil? É. Mas aquela mãe, se ela chegou a expor a integridade do próprio filho é porque a situação realmente está muito grave, né? Mas a maioria dos casos, viu, Margot, só pensando aqui ao seu raciocínio, essas famílias são cadastradas, elas já recebem alguma coisa. É porque se é pouco ou muito, né, cada um tem a sua concepção da história, mas elas são cadastradas, elas são monitoradas pelo serviço social. Eu conversei, inclusive, com a secretária e ela me disse que, infelizmente, a secretaria toma providência, mas no outro dia as pessoas estão de novo no canteiro. É isso, Alexandra? Isso mesmo, Franklin. Infelizmente, é a postura, né, de algumas pessoas de retomar isso, né, mesmo já sendo acompanhadas, né, pelo serviço de, pela área da assistência social dos municípios, com o benefício da Bolsa Família ou do benefício eventual de cesta básica, por exemplo, elas permanecem indo, mas é como o Margot falou, tem que ser algo em rede. Não adianta prestar os auxílios, né, que em sua maioria eles não são suficientes para a manutenção de uma família, mas é toda, tem todo um catatal aí de ações que são necessárias. A questão da qualificação, do incentivo à geração de renda, a qualificação profissional, a inserção das pessoas no mercado de trabalho, isso tem, é um conjunto, um conjunto de ações. Não basta tirar a pessoa dali num dia, ter um auxílio que não vai durar para o mês inteiro, e aí você acaba que incentiva a pessoa porque não tem o caminho completo. Então, a pessoa, ela tem que ter consciência de que ela deve ser assistida de uma forma mais completa, seja no benefício eventual, que é ali o imediato, mas também a continuidade, que é a escolarização, a qualificação, as possibilidades de geração de renda, porque a geração de renda, ela não quer dizer que a pessoa tenha a carteira assinada, mas sim que ela tem o incentivo para que alguma habilidade dela, de trabalho manual, ela possa ser incentivada para que a pessoa vá gerando renda de sua casa ou em conjunto com outros, sem necessariamente estar se expondo na rua e principalmente expondo crianças e adolescentes, que já crescem com esse perfil de serem estigmatizados e de serem crianças de rua. Então, a gente tem que lutar e cobrar pelo completo, não pelo individual ali, o que não supre as necessidades de uma família. O paliativo, né, Alexandra? Alexandra Lima, te agradeço demais. A gente conversou com a Alexandra Lima, que é assistente social do Instituto Santos Dumont, e espero que no próximo Dia das Crianças a gente volte a conversar com mais motivos para comemorar, viu, Alexandra?